Fala rapaziada, mais um vídeo iniciando, estamos no projeto aqui do 64, corrigindo pessoal, no vídeo passado eu falei que era o 63, mas é o 64, praticamente não tem diferença do modelo em si, mas esse carro no documento é o 64, estou aqui no véio, o véio dá um salve aí, o véio vai fazer a mágica nesse carro, mas esse carro não precisa muita coisa, muito zero, está sujo né, então vamos limpar, olha o nível de poeira que está, limpar e passar aquela politriz né, a mágica, mas dá uma olhada no carro, você que entende, animal né, animal cara, olha que top, olha os pisquinhos, veja ali, rela, farol, rela, top né, caralho, cara, esse é um carro que vai ser difícil achar outros cara, isso daqui né cara, isso daqui daqui uns dias cara, vai ser igual alemão cara, igual alemão, e olha ó, o motorzinho, bomba igual ao 1200 né, é 1200, é 1200, e ó, vinha a 120 cara, anda bem cara, só que está 12 volts, 12 volts, está 12 volts, já foi, só que daí melhora o mundo né, melhora, melhora a luz, tudo né, mas ó, as lanterninhas também ó, jurema, parceiro, essa aqui é uma de época, é famosa hein, eu vi os caras anunciando isso aí, já e vendendo, parceiro, é né, ó, lanterna jurema, tá, deu uma craquelada, mas isso daí a gente vai resolver, mas cara, a história desse carro, o carro em si velho, vai ser difícil achar outro, ó como é que fecha a porta, ó, tec tec ó, a outra porta também cara, ó, 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 as, não, e esse carro polido velho, vai ser de matar pau né, vai, então aguardem pessoal, daqui a pouco a gente começa os trabalhos aqui, aqui eu já mostro pra vocês, olha o brilho da porta, ó, abriu hein, olha o brilho rapaziada, olha o jeito que tava, ó, bem, tem, é, marca de lavagem né cara, marca de, de pano, essa pintura feia, ela vem, vem murchando o brilho né, ela vai murchando mesmo com o tempo, com o tempo, é normal né cara, mas olha o brilho que tá abrindo, meu Deus do céu cara, esse carro vai matar pau, e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E como vai ficar daqui a pouco, pessoal. Ó, o teto já abriu. Olha a diferença. Você é louco, velho. Está indo gritando aqui, ó. Não, cara. E esse, a gente estava falando no... Como que é? Atrás das câmeras. Mas que carrinho top, né? É. Esse é o famoso sem detalhe. Sem detalhe, né, cara? Porque quando a gente mexe assim, Eduardo, no caso, no polimento, limpar o carro, você observa todos os detalhes com mais... Sim. Com o olho mais... Na verdade, você está mexendo, né? É, ainda mais você que fica ali de cada metro quadrado. Você fica ali repassando, passando. É, é um pedacinho do carro. Sim. O carro é muito atrasal. Desde, se você observar... Desde... Cara, olha essa saia. A saia H? As borrachinhas, tudo no lugar. Entendeu? Tudo... Cara... Perfeito, né, cara? Animal, cara. Cara, é um carro... Metânica, tudo no lugar. Desde o regulador de voltagem, tudo. Hein, velho. E que nem a gente estava falando, cara. Um carro desse hoje vale seus 50 mil. Com certeza. Daqui a um tempo, é um carro que vai atingir seis dígitos rápido. Rápido. Cara, a gente vai fazer a Rifa 45, cara. Um valor extremamente justo, cara. Com suspensão, roda. E olha o nível do carro, né, velho? Não. O carro é ímpar, né? Não, é acima da média, né? Acima da média. Ainda mais da década de 60, cara. Cada vez mais difícil de ver. Com todos... Lanterna, pisca, original. Nesse nível, com essa interna. Com essa pintura. Meu irmão. Você só vê aqui. Esse lado ainda não fez nada. E aqui já passou uma máquina. Olha a diferença. Cara, esse carro vai ficar animal, hein, velho? Vai. Meu Deus do céu, cara. Cada peça que o velho mexe, meu sorriso vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Caraca, mano. Imagina esse carro. Pulidinho. Pneu pretinho no... No pneu. Ah, cara. Esse carro é... É de se apaixonar, cara. E o cara não tem uma boina pra cada coisa. O cara tem uma polietriz pra cada coisa. É. Não troca a boina. Ele troca a polietriz. O homem não é fraco, hein? Troca a polietriz. O brilho é foda, né, velho? Olha, esse Paranaminha também já foi. Olha a diferença do jeito que tava. E pro jeito que tá ficando. Cara, esse carro depois... Vamos fazer essa lateral aqui pra gravar, né? Mas, meu irmão... Ó, rapaziada. Se tava o brilho daquele jeito agora... Imagina com essa cera. Que cera que é essa? Essa é uma Mother's, cara. De carnauba. Olha só o material que o cara usa, mano. É. Coisa de primeira. Olha o brilho que tá levantando. Valeu. Cê é louco, cara. Já vou gravar pra vocês aí depois. Ah, ele tá quase terminando de ilustrar aqui. E já vou... Cara, é o outro carro, velho. Cê tá louco. Cê é louco, cara. Uns pretinhos. E, cara, essas rodas casou no projeto, né, cara? Passa a roda aí depois. Cromada, cara. Não, isso aí... Não, o cara tem muito bom gosto. Muito bom gosto. Muito bom gosto. Cara, quando ele falou que vendia, cara, eu não acreditei, cara. Não, cara tem muito. Eu falei... Ah, cara, é... Não tem, cara. Um carro desse daqui vai ser difícil de achar outro. Cara, e essas rodas é difícil. Ainda mais cromada, né, cara? As fuck cromada já não tem no mercado pra comprar? Porque é caro pra fazer. O dólar tá nas alturas. Não acha fucks cromada nem réplica. E as original AMP, cara, é 10 pau, né? 10 pau. Então, se você levar em consideração só de roda, que tem nesse carro aqui, só de roda e pneu, quase beira isso, né, cara? Muito top, cara. Não, e esse... Eu suspeito pra falar, velho. Eu sou apaixonado por carro azul, cara. Sou apaixonado por carro azul, cara. E aí, velho? Chega a embaçar a câmera aqui, ó. Aí eu puli o carro. Olha o cromo, rapaziada. Olha o cromo. E olha o cromo da roda. Ó, chega a embaçar. Você tira do carro e coloca aqui, ó. A câmera demora pra calcular. Meu irmão, cara. Ficou perfeito, ó. Ficou perfeito, velho. Vamos fazer os viados e montar, ó. Eu conheço isso feito mais um trato aí, né, cara? É, quando colocar a tampa traseira, amanhã a gente monta a tampa traseira. Daí a gente vai ver como é que o carro vai ficar 100%, né, cara? Que tá faltando a tampa, né, cara? Mas, cara, esse carro é muito top, velho. Meu Deus do céu. Tô apaixonado, cara. Esse vai doer de entregar, hein, velho. Vai. O estribo, pessoal, aparentemente parece que é original. Ó como é que fecha a porta. Só um dedo, ó. A alinhamento do carro, velho. Ó, a alinhamento desse daqui, ó. Muito bom. Rapaziada, até o tapete tá brilhando. Será que o velho é bom ou não? Não é. Não, e detalhe. Quase meia noite, rapaziada. Cheguei aqui, era umas sete da noite. Será que o homem trabalha ou não? Cara, não é só bom. A gente tava falando que pra chegar onde esse cara chegar, onde esse cara chegou e fazer os carros que esse cara faz, não é qualquer um que chega, né, velho? Não, tem que ralar a moeda. Cara, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. E olha só, rapaziada, a nave. Perfeito. Perfeito, Maurício. Você é o cara, você é o cara. Mais um pra conta, né? Mais um pra conta. Quer... Quer negociar aí no Itamar? Já apaixonou já no meia quatro. Coisa linda, né, velho? Cara, as rodas matou a pau, cara. Voltou o brilho de um jeito. Show, 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 show. Mas fechou, pessoal. Vamos encerrar aqui porque eu tô com sono. Já é meia-noite. Tem que ter um que descansar também, né, velho? Amanhã tem um hammer pra nós. Amanhã tem um hammer pra ele fazer. E era de quem o hammer? Do Romário. Imagina, cara. O carro é grande, né? Grande. Vai dar trabalho, mas... Como é que você fala, cara? Nós gostamos de desafios. Desafios, né? Meu irmão, esse carro vai bater o recorde, hein? Tenho certeza que esse vai finalizar as vagas pro sorteio em poucos minutos, poucas horas. Então é isso, rapaziada. Pro vídeo não ficar muito longo também. E chato. Chato eu acho que não vai ficar porque... Olha o conteúdo. Mas, galera, pra não ficar longo, finalizo aqui. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!